Na maior semana, o Correio do Povo publicou uma pesquisa. Qual análise que tu faz? Essa primeira pesquisa do ano. Ela é, acho que a terceira ou a segunda pesquisa de uma série que a Métodos tem feito, né? Então, ela é uma pesquisa pra nós muito boa, porque eu achava que o prefeito ia dar vários pontos à minha frente, porque ele tem uma... Ele tem um poder econômico que se relaciona, né, de uma maneira muito amassaladora na cidade, né? Então, se for pegar as exibições, não aquela tese da esquerda, né? Eu tenho uma linha de perseguição, o prefeito aparece mais que eu na imprensa, na TV, no rádio, no jornal, nada disso. Se for até cortar e enrolar, quantas fotos do prefeito saem, quantos segundos o prefeito apareceu na televisão, quantos segundos ele teve exposição na rádio, quer dizer, a quantidade de mídia que ele teve acesso nesse período foi amassaladora, né? Há diversos aspectos, era semana do aniversário de Porto Alegre, anúncio de obras, né? Em debate em torno das obras da Copa, então, ele realmente teve uma exibição muito superior a mim. Tá empatada com ele, aí essa altura do campeonato é motivo de muita honra pra mim, porque afinal de contas, tá empatada na pesquisa significa... Tá empatada na vontade popular, né? E eu acho que isso demonstra duas coisas, a Marcele tá com a mãozinha de... Não, 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 não. Que é, assim, a primeira, a responsabilidade que isso me dá, porque me mostra que uma parte expressiva da população identifica a necessidade de renovar, de avançar, né, a política e a administração da cidade, né, e de outro lado, os pés muito bem calcados no chão, né, Bárbara, porque eleição não se ganha com pesquisa, se ganha com voto, né? E muitas vezes as pesquisas não influenciam a vontade da população. Bom, Maruela, a tua candidatura tá consolidada há mais de um ano, tu lidera pesquisas eleitorais e há uma forte polarização entre a tua candidatura e a do prefeito José Fortunati. Eu gostaria de saber como que as pessoas percebem essa polarização nas ruas, já que tá bem claro na visão dos eleitores que tu representa a oposição que está posto na cidade. Eu acho que tem várias coisas nessa resposta, Marcele. Primeiro, o significado da oposição em Porto Alegre, né? Durante muitos anos, Porto Alegre foi uma cidade que as pessoas eram um pouco o ânimo e o odeixo, né? Então, tudo que um tinha feito era ruim, tudo que o outro tinha feito era amoroso e o significado de oposição era um significado bérmico, né? De uma política de grito, de uma política de oposição binária, de uma política quase de ódio, de muita intolerância. Em 2008, quando a gente construiu a candidatura, a gente construiu uma candidatura baseada em outros valores, que era da não negação do trabalho, né? Que era da construção de uma superação, não de uma negação, né? Que é uma boa forma como a gente pensa. Então, eu acho que as pessoas, elas identificam, quando falam, é oposição, é uma oposição construtiva, é uma oposição de não negação. Mas, é uma oposição, quer dizer, eu acho que a gente também conseguiu ocupar esse espaço porque o PT ficou muito tempo não sabendo o que que era, né? Então, uma hora ele ia apoiar o prefeito, uma hora ele ia pegar na altura, uma hora ele ia me apoiar. E as pessoas não gostam de indefinição, acho que as pessoas gostam de posição. Bom, não estou no governo por quê? Porque tenho críticas a uma série de ações do governo. Então, se eu não estou no governo porque tenho críticas, eu estou na oposição. Reconheço que tem coisas boas, posso reconhecer como reconheço vários elementos bons, sobretudo nos primeiros anos do governo fogaz. Como que vai construir a aliança para o Tocantilatório Seria bem-sucedida e você realmente vai ter essa coalizão? Como é que está sendo construída essa unidade política? A gente tem um programa, né, parceira? O PSDB tem um programa e o PSDB tem a visão de que não se constrói sozinho respostas para os problemas de Porto Alegre. Muito fácil. A gente viveu uma tradição muito ruim na cidade, de partidos serem inimigos com o pressuposto de que eles eram os donos da verdade. Eu sei tudo sobre cultura, não é assim que funciona. Eu sei tudo sobre meio ambiente, eu sei tudo sobre economia, eu sei tudo sobre transporte. E está aí, né? A guerra foi tão grande que a gente ainda não tem metrô. Porque durante 15 anos, os outros diziam que não precisavam e os outros diziam que precisavam transformaram isso numa guerra política. Então o PSDB está construindo um programa e está conversando com os partidos que concordam com esse diagnóstico da cidade e com as soluções que nós levantamos. Esse é o nosso critério. O nosso critério é o que as pessoas defendem para Porto Alegre. Não é o meu tamanho maior de critério, eu tenho tantos cargos de partidária, eu não tenho tantos cargos para dar para ninguém, porque a gente tem um partido que não tem governador, não tem a presidência, não tem prefeito. Então o nosso critério é o dramático, é político e seria bom que todos pudessem pensar assim, né? Por quê? Porque tem muitos que criticam que as alianças se dêem apenas quando eles não conseguem realizar as alianças, né? Então quer dizer, aliado, quando não está comigo, quando não está comigo, eu devo. Então isso é ruim, isso é feio, isso é além de republicano até. Então eu queria saber, qual é o segredo, Manuela, de Morro Grande do Sul, nesse momento que você está conseguindo ser pensada seriamente como a candidata do partido progressista, que vai ser um partido que vai agregar, que vai trazer bastante coisas para o programa, assim, qual é o teu segredo, assim, já que o Rio Grande do Sul sempre teve muitas dificuldades relacionadas, partidos, muita polarização? Uma vez eu ouvi, acho que foi desafiado, que a política, na política a gente nunca podia introduzir as pontes, né? Eu não me acho de boa na verdade, né? Eu acho que eu tenho um projeto, que eu apresento um projeto, e esse projeto atrai pessoas que pensam parecidas comigo, não idênticas, né? Muitas vezes eu quero camarão porque é peixe, mas é só arroz e feijão que é grado de noite, né? Então não tem camarão, não tem peixe. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque eu acho que a política não foge de consenso, né? Como é que se constrói consenso? Estabelecendo pontes de água, é o mesmo de água que a gente tem que estabelecer para comprar o arroz e feijão e não o camarão ou o peixe. Porque tem gente que sempre quer o peixe, entendeu? Eu não abro mão do meu peixe, não abro mão do meu peixe, aí fica difícil, né? Então por que eu estou, voltando à pergunta, qual é o segredo? Eu acho que o segredo é conversar e ter programa. Se a gente vai para a ideologia, se a gente vai para o que eu imagino do mundo daqui a 500 anos, eu vou ficar sozinha com o PCdoB, porque eu fiz essa opção de ser imitante com o PCdoB. Se eu vou para o Camargo e a criança como é que eu mudo daqui a 500 anos, ela vai ficar com os progressistas, né? É isso que a gente fez ela optar pelo partido dela. Agora, como é que a gente reconstruiu uma aliança? Como é que a gente pensa em Porto Alegre em 5, em 10, em 20 anos? A gente pensa muito próximo, não é idêntico, né? Porque o idêntico não existe. A gente pensa próximo, ok, a gente pode estar junto. E o PT, como é que fica nessa aliança? Qual os movimentos que vocês fizeram em busca desse partido? Nós fizemos um esforço enorme para o PT não romper a unidade que elegeu o Tarso, né? Em 2010, nós tínhamos uma candidatura, aquela candidatura do Beto Albuquerque, meu querido amigo, meu leal aliado de 2008, meu e do PCdoB, né? Nós retiramos a candidatura do Beto porque achávamos que o Tarso era o candidato mais viável. Isso não aconteceu, não houve a reciprocidade do PT conosco. Portanto, nós achamos que o PT é um partido adulto, maior de idade, né? Que tem a sua experiência, a sua vivência e lamentamos que a lição do PT tenha sido não conversar com o PCdoB e com o PSB, porque na realidade a opção foi da não conversa, né? Nós escrevemos uma carta dizendo que achávamos que a melhor candidata era eu, o menor tinha condições de competir com o perfeito, mas que estávamos abertos para ouvir os nomes que o PT apresentassem, as opiniões deles e eles não apresentaram isso para a gente, né? Eles ficaram preocupados de ver se o candidato ia ser o Raul Contra, a Bíblia Verde e até hoje não nos procuraram mais. Nós estamos em final de março. Então, nós, de maneira muito insistente, inclusive, dissemos, falou, vocês têm que parar o que está acontecendo, entendeu? Vocês estão convendo uma relação com nós, com o Porto Alegre. Portanto, nós vamos construir outra relação, né? Outras relações, nós vamos construir um campo político que esteja, que queira conversar com a gente, em primeiro lugar, porque é bom deixar claro, porque não quis conversar com o PCdoB, com o PSB, né? Que isso resolvou seus problemas internos e não preservar a unidade. A partir disso, nós começamos a construir. Nós tivemos a lealdade que temos com o governador Tato, aliás, a lealdade que decorreu na eleição dele, né? Lealdade e responsabilidade que resultaram na eleição do Estado, se nós lamentamos que o PT não tenha a mesma relação com o governador Tato, a responsabilidade com o seu governo e mesmo com a posição de Porto Alegre, né? Eu já ando brincando que o meu único anseio é saber qual é o posicionamento crítico da candidatura do PT, né? Porque eu respeito ela e espero que a gente possa estar pelo menos no mesmo lado, que é onde tentar construir um projeto alternativo em Porto Alegre, não enforçar o projeto que subiu milhões de Porto Alegreis. Eu acho que tem várias respostas para isso. Ontem ainda riram, assim, né? Eu fui em faixa e fui perguntada em experiência, que é outro tema do estudo, né? Eu não sou muito mandado, eu fui deputado, eu presidi comissão, quem não presidiu, eu fui vereadora, eu presidi comissão na Câmara de Vereadores, então esse é um argumento da experiência, um argumento super conservador, assim como o da idade. E eu acho que o da idade é um agravante, talvez tu pegue bem quando tu fala dos teus colegas, assim, que é o que? O mundo econômico, e aí tu pega todos os setores da economia, eles se renovam geracionalmente. Então tem muitas empresas que são administradas por jovens, se a gente for pegar as empresas de um novo tipo, né? As empresas ligadas com a tecnologia, se for pegar o Google, se for pegar o trabalho, tudo isso é administrado por pessoas mais jovens que eu, né? Pessoas com menos de 30 anos. Mas a política não se renovam, a média em Brasília é superior a 57 anos de idade, eu acho que a última administratura era essa média, talvez ela seja de 60 e poucos agora, né? Então, na verdade, as pessoas falam muito em renovação política, mas elas têm muito medo de fazer essa renovação. Então eu acho que eu sou contraditório isso, porque no mundo inteiro, em todos os espaços, os jovens já ocupam, os nem tão jovens, né? Eu também não sou mais jovem, tenho 30 anos, né? Mas os mais jovens ocupam oposições. Na economia eles ocupam universidades, eles são professores, eles são gestores de empresas, eles são bancários, eles são tudo. E na política não. Mas não é na política, o povo mais diz que tem que renovar. Então não bate o pensamento, entende? Eu acho que é mais conservadorismo e medo do que uma opinião verdadeira das pessoas de que uma pessoa mais jovem não pode ser perfeita. Eu acho que isso tem a ver com o tema da experiência. E eu me considero alguém com muita experiência dentro do que foi oferecido. Quer dizer, todos os desafios que eu recebi eu tive um aproveitamento muito bom. Eu fui eleita vereadora, bom, tive um mandato com muitos projetos, com muita capacidade de diálogo, com uma série de problemas que eu consegui resolver. Eu fui eleita deputada, eu presidi comissão, a Comissão de Direitos Humanos, fui vice-presidente da Comissão do Trabalho, sou vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então eu recebi todos os prêmios que o Palavra pode receber. Então o que é que falta? Eu não tenho muita experiência dentro do tipo sem ser eleita, né? Eu acho que o argumento da idade, eu queria muito falar sobre isso, porque pra mim é uma coisa rara. A gente vai descascando isso, isso vira uma sementinha desse tamanho chamado preconceito, né?